Fala pessoal, tô aqui trazendo o que que tá rolando no rd1.com.br Tem ó, Sheila Carvalho esfregando a bunda na cara de um cachorro, polêmica Tem Antônia Fontenelle respondendo Silvia Popovic, depois da polêmica no Aqui na Band E tem Diego Hipólito fazendo propaganda de geolubrificante pra sexo, pois é Mas antes você sabe, né? Dá uma seguida na gente lá nas redes sociais É tudo arroba rd1 oficial Aqui no canal do Youtube, se inscreve, aperta o sininho E vambora que o pau tá torando na timeline O Diego Hipólito, ginasta brasileiro que defendeu a bandeira do nosso país aí por várias décadas nas Olimpíadas Resolveu entrar no campo da publicidade Mas o que chamou a atenção não foi o Diego fazendo propaganda Mas o produto o qual ele falava Trata-se de um geolubrificante íntimo usado nas relações sexuais A publicidade tem Diego narrando e um dos temas era Descubra-se a si mesmo Também outro tema intrínseco ali na publicidade era Experimente um mundo de desejos e descobertas Claro que a turma do Twitter que tá sempre de plantão pra tirar uma onda Aproveitou pra zoar o Diego E alguns internautas escreveram assim Abre aspas Arrasou o Diego Hipólito, bora ser livre Fecha aspas Teve outro que disse o seguinte Abre aspas Sem cuspa e com brita, é assim que ele grita Fecha aspas Ironizou outro aí Teve também um internauta que escreveu o seguinte Abre aspas Se conhecer e se amar é se respeitar Fecha aspas Comentou mais um aí E a gente torce pro Diego na publicidade, claro Olha, Sheila Carvalho compartilhou aí um vídeo nas suas redes sociais Que parece que pegou um pouco mal Seus seguidores começaram a criticar Por quê? Porque a ex-dançarina do grupo é o Chan Apareceu rebolando E o seu cachorro tava atrás Isso daí deixou alguns seguidores Tocados por conta do animal Tá aí podendo sofrer maus tratos Alguns comentários foram os seguintes Abre aspas Alguém chama a Luisa Mel Pra salvar esse pet pelo amor de Deus Zofilia O que ela tem na cabeça? Será que ela pensou que o cachorro Entenderia essa posição e movimentos como uma dança? Desnecessário Constrangedor Um pouco impróprio Medíocre essa cena Santo Deus Fecha aspas Foi aí Foram alguns dos comentários Quer ver? Dá uma olhadinha nas imagens A participação da Antônia Fontenelle no Aqui na Band A participação da Antônia Fontenelle no Aqui na Band A participação da Antônia Fontenelle ainda tem rendido alguns capítulos Ela falou no Instagram sobre o climão que ela fez aí com o Ernesto Lacombe e criticou a Silvia Pocovic. Dá uma olhada nas imagens. Meus amores, eu gravei uma espécie de falando francamente, né? Vai o Aua amanhã às 20 horas, esclarecendo alguns assuntos, né? Assuntos dos últimos dias. Tá foda. Eu aconselho vocês a ver. Assistirem amanhã e eu vou colocar o link. Sobre esta grande confusão, que o brasileiro é uma raça hipócrita, né? Não generalizo, mas tem muita gente hipócrita, principalmente se a gente é de internet, que tá o mundo se acabando porque eu disse que eu torço muito pra que o Lacombe, pra que a Band dê um novo programa pro Lacombe e que ele saia desse programa que ele faz com a Silvia Pocovic, que o programa é horroroso. Vou manter minha opinião e vocês têm que respeitar a minha opinião.